Dá tempo, Jairão, do recado do nosso telespectador? Você que não mandou no 9... Coloca o telefone aí, Panterinha. 9-9-1-11-14-43. Eu acredito que agora eu não consigo sim ler a sua mensagem. Mas quem sabe? Você pode tentar. Mas amanhã você já manda no comecinho que ela vai chegar aqui. Ah, eu nunca mandei porque não ganha nada. É, realmente não ganha nada. Mas ganha abraço, sorriso. Quer coisa melhor que isso? Olha lá, ó. É meu netinho Davi que está em Boston. Olha como é que ele chamou a cidade, ó, Genô. Massachusten. Olha lá, ó, Genô. Ó, Genô, você mudou até o nome da cidade, Genô. Massachussets. É, tem que falar assim no finalzinho. Brincando de esconde-esconde. E nós, avós, estamos aqui no Alto Novos assistindo seu BG, o melhor do Brasil. Agenô. Põe aquele grito da Pantera aí, Gabigol. É ele que roda esse grito da Pantera para rolar fora naquele carro de som dele. Uau, uau. É ele quando tem jogo democrata. Sai passando lá nas redondezas do Mamudão fazendo zoeira lá para quem vai enfrentar a Pantera. É o Agenô. Um beijo para o netinho Davi que está lá em Massachussets. Um beijo para todos os seus lá, viu, ô, Agenô. Estamos juntos. Cadê, Gabigol, o barulho da Pantera? Aí sim, agora sim. Próxima. Boa tarde, Nico, e a todos da redação da TV Leste. Aqui é o Valdivino do bairro Atalaia. Estou ligadinho no BG. Valdivino Jorge. É isso aí. Ligadinho no BG. Não me abandona não, hein, Valdivino. Nós estamos juntos. Você é a turma aí do Atalaia. Dá tempo para mais uma, Jarão? Próxima. Boa tarde, meu marrom bombom. Marrom bombom? Eu sou isso aí, Gustavo? Esse negócio do ar? Marrom bombom? Eu sou marrom... O Gustavo falou que eu sou, Lamonir. Marrom bombom. Marrom bombom. Ah, estou lembrando daquela música, né? Vamos almoçar? Ah, o marrom bombom não quer, não. Não quer, não. Hoje é dia do pão francês. O marrom bombom vai comer um pãozinho com manteiga. Ah, daqui a pouco. Hoje pode. Feijoada é tudo de bom. Olha lá. No meio da feijoada, eles misturaram a salada, Lamonir, de tomate, não sei o quê. Não tem isso de feijoada, não, gente. Olha o nick, a cara feia que ele fez para mim. Olha lá. Você anota mil. Nós aqui em casa estamos ligadinho. Você te amamos. Sida. I love you. Ah, me chamou de marrom bombom. O que você deixa? Próxima! Boa tarde, Nico. Estou no meu horário de almoço assistindo BG. Assisto todos os dias. Manda um alô para nós aqui, o Timote. Meu nome é parecida. Pô, aí você é em alguma empresa? As comidas tudo igualzinhas? É em alguma empresa, será, Lamonir? Não, a família não põe esse prato igualzinho, não. Isso é no restaurante de uma empresa lá. Tudo mesmo cardápio, ó. Calabresa. O meu eu quero esse aqui, com dois ovos. Eu gosto do zoião. Hoje eu comi um ovo frito. Falei com a menina. Manda um ovo frito para mim na marmita. Falei para trocar a carne. Falei, não, eu quero ovo frito com a carne. Oxente. Ô, Dúlia, você me deixa doido. Boa tarde, Nico. É o Celinho de Tóflotone. Estão ligados no seu jornal. Um forte abraço para minha esposa Vanessa. E o filhote Bernardo. Alô, Bernardo. Um beijo para você. Um beijo para a Vanessa. Nós estamos juntos. Lá em Tóflotone. O Celinho não me abandona, não, hein, Celinho? Próxima. Boa tarde, Nico. Instrutor Jerônimo te acompanhando aqui. Aí sim, hein. Parabéns pelo seu ótimo trabalho. Te admiro muito. Esplanadinha, GV. Jerônimo. E tirou foto na hora que eu estava com as meninas da padaria. Ô, Jerônimo, obrigado pelo carinho, tá? Tamo junto. Obrigado pela deferência ao nosso trabalho aí. E vamos que vamos. Papai do Céu vai nos abençoando cada dia mais, né?